Com a crise energética que atinge o país, o presidente Jair Bolsonaro editou ontem uma medida provisória que cria uma Câmara Interministerial para definir a operação de reservatórios no país. Em pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também falou sobre um programa voluntário para as empresas regularem o consumo de energia e lembrou que o uso racional é uma responsabilidade de todos. O objetivo é fortalecer a governança do processo decisório neste momento de crise hídrica. Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do país. Essas medidas são essenciais, mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço. Obrigado. Obrigado.